Olá, salve galera, eu sou a Dani, aqui novamente com o Destro, mais um vídeo de Free Fire. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, Dani, seja mágico, bem-vindo. Galera, a gente tá aqui com o squad mais que boladão, vocês pediram pelo vídeo, pediram pelo bolinho, então a gente tá aqui, metendo no like, 15 mil likes, eu conto com vocês, galera, que já é boladão, já chega a como, deixando aquele like. Mais uma partida ranqueada, rumo a mestre, e vamos lá. Tô fazendo muita personagem igual eu, pessoas, em vez de criar uma personalidade, pego e fico fazendo uma... Sai de dentro do... do barangana aqui, vocês viram? É, o purgatório é a vantagem de a gente sempre cair antes, né, mano? Caíram, não é? Olha a galera que caiu aqui. É, acabei de ver agora. Oxe, caiu uma galera. Quase caiu, caiu pra esquerda ali. Não caiu mais. Mais. Quero que a gente tá fazendo na ilha, cara? Todo mundo vai pra ilha. Quatro. Vamos matar tudo, tá? Tem 30 no avião, 25. Caramba, tá todo mundo caindo. Sim? Aonde? Tá, beleza, 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 beleza. Tô chegando. Nossa, o purgatório tá estranho, né? Não tá meio fosco a imagem dele ou é a impressão minha? Tá, tô. É tipo, sei lá, acho que uma das coisas mais bonitas que tinha no purgatório era aquele era... Olha a gente morrendo já. Era super colorido e agora pra mim é uma impressão minha, mas tá tipo super fosco. Sei lá. Segundo o relógio, não tem ninguém aqui. O luxo é bom, hein? Eu faço luxo daqui. Apesar que falaram que diminuiu bastante o luxo do purgatório, né? Aham. Não, eu entendo. Porque o luxo daqui era divino, né? Tá bom, não cair com lag. É algo super legal. Naquela outra partida tava mais vagada do quê? E olha o que coisa que tem, cara. Você cair lagada, você não consegue fazer nada, você não consegue sair do lugar. Mochila 2 comigo, duas mochila 2. Uma MP aqui, ó. Meu queridinho. Eu não sei, cara, eu de M4, de escar e junto com uma MP, eu me sinto totalmente segura, tá? É aquele momento que... Sabe aquele kit de... Aquele combo que você fala assim, opa, vou pra cima porque eu dou conta? É o meu kit, cara. É tipo, eu super me engarando com a MP na mão. Canal, deixa eu escrever. Quem tá tirando? Canal, deixa eu escrever. Sem querer. Imposta mais MP, mano. Imposta mais do quê? De 12. Sério? Tá falando muito bate, Vitor, mas eu não tô te escutando. Tá falando muito bate, Vitor. O que que foi, Vitinho? Fala comigo. Lara brigou com você hoje? Não. A Morena brigou com você, então? Quem que brigou? Não, porque eu tô na bad, né? Eu tô na bad por quê? Fala comigo, colete dois aqui comigo. Fala alto, Vitor. É, Vitor, não dá pra escutar, Vitor. Fala com o meu ato. Toda vez que eu pego a mestre, aí o cara pego o urso, tem. Calma, Vitor. A gente começou a jogar agora. Agora começou a temporada, gente. A gente pega a mestre, mano. Cadê o colete, Dani? Lá no cantinho, Lara. Direita. Eu não quase quase bola, dona, mano. Ô, Vitor. Fala alto, vai. Faz um esforço aí. Faz um barulho pra dar dúvida. Faz um pouco mais alto, Vitor. Sério mesmo? Agora, 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 tua voz voltou a ser uma voz normal. Ah. Pelo amor, Vitor. Tava nem escutando você. Agora o bicho pé. Agora, agora sim. Aquela voz seduzente, bonita. Fórum é dois. Peguei. Valeu, 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 valeu. Não, MP, eu tô com duzento. Eu não preciso de uma arma de R, eu tô com a Famas. Não sei jogar de Famas. Você tá falando das com silenciador e coroia 3, tá? Carro, vai vocês. Tá, tá sinistra demais. Mano, nem que eu tô dormindo do nada, cara. Não sei o que tá acontecendo. Você tá dormindo? Isso daí é amor, amor. Isso daí é amor. Quando a gente tá muito apaixonado, a gente tá... Se fosse eu dormir tudo direitão. Porque amor, que eu sinto força demais demais. Eu não entendi o que ele falou. O que ele falou? Fala de novo, Vitor. Se fosse eu dormir tudo direitão. Não parava de dormir. Ah, é? Tem bolsa dois aqui, né? Vamos bolsa dois. Ô, Vitor, você tá bem? Conta comigo. Vamos conversar. Quanto tempo faz que a gente não joga junto? Eu, você, Bolinho? Mais de uma semana, né? É? O que aconteceu? Tava dormindo? O squad de boladão tava perdido. O quê? O squad de boladão tava off. O squad de boladão tava off? Tava não. É, o Bolinho tava... Tava off. Por favor. O Bolinho tava namorando muito na rua. Tá bom, com quem, Bolinho? Eita, Bolinho, foi mal, Bolinho. Hã? Bolinho? Deixa off, deixa off. Deixa off, Bolinho. Mandei na sua cara. Tava mandando na sua cara, Bolinho. Ô, Vitor. E a colete três aqui. Oi. Eu preciso de cartucho dois. Tô indo buscar, Bolinho. Tô do teu lado, já. Calma. Colete dois aqui na outra casa. Claro, claro. Escolete dois. Agora combina essa mochila aqui, Dani. Combinou, ficou mais bonita. Laranja. Quero falar contigo não, Bolinho. Tá muito namorador. Tô pegando as menininhas. Cê acha que eu não sei? Ih, 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 ih. Ó, Vitor, você não é escolha não, doidão. Pimenta na hora dos outros arrefeitos. Ah, colete três aqui. Colete três aqui, ó. Meu pé. A gente tem que se equipar, que já já vem guerra, hein? Aham, aham, aham. Já já vem guerra, hein? Tô de boa, já. Tem muito kit médico aqui, tá? Eu preciso só de uma arma de AR, tá, galera? Eu ainda continuo com as minhas formas. Falei mais feliz com a batismo, mas... Vocês vão subir, vão descer? O que que vocês vão fazer? Aí, Dani, ó. Bolinho lá, lá na frente, lá, ó. Quê? Bom, João. Ah, o Bolinho é assim. Bolinho lá. Só você que me espera, Vitor. Só você. Obrigada, tá, Vitor. Tá bom, Dani, tá bom. Tô indo, Bolinho. Falaram aí, ó. Tá do teu lado. O que que você tá fazendo, Vitor? Esperando. Que bonitinho. Bora, Vitor. Vamos, bora. Ah, gostamos de comer uma mochila, Vitor. Que bonitinho. Tomei. Você tirou de panda, senão a gente tá igual. Ai, que bonitinho, ó. Gostei, gostei, Vitor. A gente tá igualzinho, cara. A gente tá com a casa de cachorro. Ah, a M4, a gente tá com a casa de cachorro. A casa de cachorro. Tem, pera. Quer comer? Comei, 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 comei. Eu já tenho metade, já tenho... Pra comer, tio? Cogumelo, quase sim, homem de Deus. Vamos pegar o carro que eu queria, né? Pra dar um jeito lá. Ah, deixa eu pegar... Ah, deixa eu pegar... Agora eu fico. Agora, Vitor. Tô com 300 e... 337 de pingue. Ô! Você é mesmo? Ficou bonito todo mundo nesse carro. Gostei, gostei, gostei. Gostou do meu boné? Eu mudei, eu botei um bonézinho agora. Fiquei mó fofo. Chegou esse boné aí? Hum? Ah, ficou o leite, tá? Pode ir, eu tô com o 3. Pode blindar o teu. Ah, essa ficou o blindar o meu. Tá vendo? Que? Ah, dando salve de tudo até do colete que eu tô. Oxe, moço, foi eu que falei. Pegar aqui no meu pé. Daí o Bolinho falou, pega lá, Daninho. Pega lá, Vitor. Aí tu foi lá no meu pé, pegou o colete no meu pé, homem. Você achou que eu esqueceu? Não esquece das coisas. Não esquece que o Bolinho tá namorando as mulheres da rua lá. Vergonha, safado. Ele nem fala comigo mais. É assim, galera. Num dia a pessoa vai, faz júrias de amor, diz que te ama no outro dia. Gente que nem te conhece na rua. Aí vocês ficam me perguntando as coisas. Agora há pouco. Tava mó amor, você ouvi, tá aí. Ah, não é, Bolinho. Excluindo a gente aqui, é danada. Ah, tá que sim. Para, cara. O Vitor é meu amigo, a gente se... Vamos lá, Vitor. Você tá indo pra onde? Solucionou? Quem jogou granada de gelo? Não, Vitor não, mas quem me trabalha lá. Quem? Quem jogou granada de gelo pra vocês? Foi eu. Você trancou o Vitor? O Bolinho, Vitor? Pensa, Vitor, ficar dando posse. Para de usar a granada, Vitor. A gente vai precisar depois, Vitor. Desculpa, desculpa. Olha aí, ó. Tirou, tirou, tirou aqui, ó. Tira o cardão. Não, o cara tá ganhando. Não, ainda seja. Tão, 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 tão. A parte do Colombo, Vitor, tá dando mó eco. Tem mais 20 gente vindo, vindo de baixo, de baixo, de baixo. Estão subindo aqui, estão subindo aqui. Vou destruir o gelo, tá? Vou destruir o gelo, Bolinho. Seu show. Não tem possível. Em baixo da ponte tem mais. Em baixo da ponte tem mais. Em baixo da ponte tem mais. Estou sem mira, cara. Já tem outro. Vou, vou. Finaliza, mano. Finaliza logo. Não consigo. Não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Eu vou destruir o gelo, Lara. Só se liga. O cara tá drogando. Tem mais um lá pra trás, tá? Tem mais um lá pra trás, tá? Tem mais um lá pra trás, tá? Quem tá pegando a granada? Eu traquei. Eu traquei. Vamos pegar a zona. Vamos pra zona, galera. Ele saiu de lá? Ele saiu de lá? Ele saiu de lá. Vamos pegar a zona, porque senão a gente vai ter que subir esse morro e a gente tá ferrado. Não tira ninguém, hein? Não vai ganhar se eu te vou matar. Ah, não. Não vi, já vi. Tu deu pra passar a calma. Não, mas é aquele cara lá que tava lá. Só corre, só corre. Fica lá, o Lara. Por isso que não vamos aí, tá? Nossa, tá vindo. Agora ferrou. Tô com a promoção de AR. A zona tá fechando. Eu quero a minha frente. Onde, Bolinho? Na tua frente é onde? Posição? Daí, tá encosta. Vai, vai, estamos chegando. Tem direita. Lara, ela está subindo aqui. Vai pegar tudo pela sua frente. Eu dei um. Eu dei um. Eu dei um. Eu dei um na tua frente, Vitor. Eu dei um. Boa, bora, bora. Boa, bora. Boa, bora. Nossa, o outro foi eu, mano. Esse aqui tá mais ferrado que tu. A ferrada, na direiteira. Tem, tem. Só corre, só corre. Só corre, só corre. Eu não tenho gelo. Eu vou subir o morro e vou dar a cor. Ah, eu tenho gelo. Aonde? O cara pega o carro. O cara pega o carro, o cara pega o carro. E para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. Estou contigo, estou contigo. Tenta de coisir. Doente com ele. Todo mundo junto, todo mundo junto. Pegasse. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Estou subindo. Puxa. Olha o cara do carro que foi eliminado. Iniminado? Beleza. Estou subindo. Onde, bolinho? Na casa marrom, bolinho. Bolinho, tem costa, tá? Balinho, tem casa, tem casa. Tem casa marrom também. Tem um ali, meia daço. Tome ele. Preciso de munição, por frente. Ele deve estar bem a barra. Carro, 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 carro. Carro, carro, carro. Carro, 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 carro. Ele está muito meado. Vamos embora, Vitor. Vamos embora. Vou levantar a Lara, galera. Vitor de novo levantou. Falei que ele estava meado. Bolinho jogou lança? Ele estava meado. Foi mal, Bolinho, eu entrei. Ficava meado. Que, que, que. Rebala, não. Rebala aí. Rebala e CMG. Cadê a mochila, cara? Estamos quase safe, tá de boa. A gente corre mais o que e pega safe. 19 vítimos ainda. Ignora, ignora e vamos subir, Vitor. Vai até," e vai, vai. Vamos pela esquerda, vamos pela esquerda. Aqui a gente tá certo. Fala no drone. Vem embora Vitor, vem embora. Vem Vitor, vem Vitor. Tô safe, tô safe. Eu cobrei. Tô na pedra. Calma aí, calma aí. Vou, vou, vou. É bugelho aqui. Costa, costa, costa. Morro, morro, morro. Morro? Vou subir, tá? Eu vou subir um pouquinho, vou subir um pouquinho. Ó, fechou pra ele, velho. Tá, eu tô subindo, tá? Tô subindo pra dar convite pra vocês subirem. Peração lá em cima, né? Tô vendo lá do lado. Mano, fica ali atrás dessa pedreira. Vou ficar, vou ficar. Vou pegar sem, filho. Vem Vitor. Onde é que tá esse cara? Tá em cima de mim? Tem alguém a costa de vocês? Já vi, já vi, já vi. Mata o cara das costas. Vou tentar pegar dinheiro. Tá matado. Não vejo esse cara que tá com vocês. Em cima de vocês aí, ó. Em cima eu sei que tá, em cima eu sei que tá. Dá um tempinho lá, tem 16 vivos. Vai embora não. É, o difícil da cover é como a gente vai atirar pro teto. A direita. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Sobe logo, sobe logo. Não vai morrer, mano. Não vai morrer não, não vai morrer não. Vai morrer, pra mim vamos. Matar ele, velho. Descarrega um pão de chuva. Tem cara em cima. Alizei um. Ai, 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 ai. Derrubei da frente aqui vocês. Tô me curando, tô me curando, tô me curando. Tô me curando, tô me curando. Coloca a jeta. O bolinho me trancou pra mim. Ai, ai, ai. Vou ter um gelo aqui, bolinho. Eles tão onde? Boarita? Boarita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem que gerando, jogando? Tenho. Pronto, ele vai derrubar o gelo, tá comigo? Uhum. Tem, 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 tem. Tem um squad inteiro, squad inteiro. Boa, Lara, boa, Lara. Vou finalizar, vou finalizar, Lara. Cuidado mesmo de tubo dele, ó. Nossa senhora. É, o cara não falou. Atirei, atirei. Btei outro. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tá indo, tá indo, tá indo. Entendo? Tô indo, Lara. Sobe, sobe, sobe. Tô com o Victor aí, Victor. Bata ele. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cheguei o outro. Não! Ah, matei o bonito. Tá me machucando aqui, tá dormindo. Calma, calma, calma. Não tem gelo, não tem gelo. Tá vindo, Lara. Botalinho ali. Tô vindo, Lara. Segura, Lara. Batei o cara. Segura, segura, segura. Eu não tenho gelo, eu tenho fogueira. Vem cá, Lara. Vai logo, mano. Segura logo. A zona, a zona. Bora, Lara. Só vai, só vai. Nossa, dá tempo mais não, velho. Será? Não sei, não sei, não sei. Agora é forte. Caia tá ali, caia tá ali. A direita, tá? Caia tá à direita, Lara. Confio. Tô vendo, tô vendo. Deixa esse mapa, deixa esse mapa. Deixa esse mapa, deixa esse mapa. Nossa, Lara. Eu confio nas colas de bolada. Coloca a arma de ruxa. Coloca a arma de ruxa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, Lara, vem, Lara. Tô meio de longe. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vou dar o balão nele. Lara, só fica junto, só fica junto. Fica junto. Junto se ele tiver lança, não sei foda. Não, ele não tá em lança, não. Não, não tá em lança, não. Caia tá fugindo. Caia tá em grossa, Caia tá em grossa. Caia tá em grossa. Tô vendo ele aqui. Aonde? Dentro da casa? Ixi, levei, levei. Vai, Lara, vai, Lara. Ele tá parado. Ele vai me finalizar. Boa, Lara! Boa, time! Boa! Boa! Que partidata, cara. Nossa, eu matei só um. Como assim, cara? Foi tenso. Foi tenso. Galera, mas quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí. A nós estamos juntos. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Beijo.